E o Vitória conquistou seu trigésimo título estadual jogando sem a sua torcida, apenas contra a torcida do adversário. Mais de 45 mil torcedores do Bahia foram calados pelo empate que deu o título ao Esporte Clube Vitória. E aqui pra nós, o Vitória jogou mais, né? E o Fábio Mota, claro, enlouqueceu. Fábio Mota é uma resenha. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ontem eu estava vendo um vídeo do meu amigo, do resenha do leão, Marcos Guedes, que eu acredito que nem sequer dormiu. Eu acredito que o Marcos nem dormiu. Aliás, não dormiu o Marcos por ter ganho o título e não dormiu os caras do Bahia por ter perdido o título pro Vitória. Dentro da Fonte Nova com 48 mil pessoas, lotada, a torcida em cima, tirando aquela onda, abafando, tentando abafar o Vitória. Mas dentro de campo, o time do Bahia não quis ajudar a sua torcida. Gente, o Vitória jogou melhor, gente. Marcos Felipe fez, no mínimo, ali, duas ou três defesas pra não levar um golzinho. Duas delas muito boas defesas, tá? Marcos Felipe atento no jogo. Pra mim, Marcos Felipe foi o melhor jogador do Bahia na partida, porque evitou um placar muito maior do que o 1x1. Essa que é a verdade. O placar moral daquele jogo de ontem, gente, o placar moral era, no mínimo, 3x1. 3x1 pro Vitória. Assim, por baixo. Por baixo. Porque aquele centroavante do Vitória, como é o nome dele? Alejandro perdeu um gol, meu amigo. Meu amigo. Perdeu um gol. Que, putz, como se perde o gol daquele numa final, cara. Sem falar outras oportunidades que o Vitória teve e não converteu em gol, né? O Bahia jogou muito mal, gente. O Bahia foi muito... Eu arrisco a dizer, posso estar enganado, mas eu arrisco a dizer que foi uma das piores partidas do Bahia neste ano de 2024. Se não foi a pior, tá? E logo a partida que deu o título ao adversário, ao Vitória. Bom, depois de ganhar o campeonato, ainda no campo de jogo ali da Arena Fontenorva, Fábio Mota falou em torneio internacional, tá? E tirou onda. Fala, Fábio Mota. Vamos para a Série B, fomos campeão da Série B, levamos para a Série A e agora o título estadual. É muita emoção mesmo, muita alegria, mas tudo isso é esforço de uma equipe, uma equipe corajosa, certo? De Djalma, de Uri, certo? E tantos outros que aqui estão, de Thiago, tantos outros que nos ajudaram. Eu sou apenas o capitão da equipe, certo? Hoje é um momento de muita alegria. Depois de seis anos, voltamos a ser campeão. São dois títulos em um ano e que Deus nos abençoe. O Campeonato Brasileiro está chegando. O torcedor do Vitória que está aí precisa se associar, a gente vai chegar a 50 mil. Vamos reforçar mais ainda essa equipe para a gente buscar nosso calendário internacional agora no Campeonato Brasileiro. Muito feliz, agradeço a Deus todos os dias, certo? Que tem me orientado e me ajudado. Muito feliz mesmo. Vamos comemorar, nação. Hoje o dia é noite e a noite é dia. Um abraço para a galera que está lá, lá no estacionamento. Alô, nação! Somos campeão, vibra é, nação! O título vem para o melhor. O melhor hoje do Nordeste, que é o Esporte Clube Vitória, que é um time de Tostão e que ganha do time de milho. É, meu irmão. Fábio Mota é um dirigente antigo, tá? De vez em quando ele fala aí umas abobrinhas, tal, se mete aí no time dos outros. Porque Fábio Mota é tipo o Eurico Miranda, só que da nova geração, né? Apesar de que Fábio Mota, sim. Eu não sei dizer a idade do Fábio Mota, mas ele, se o Eurico Miranda estivesse vivo, talvez o Eurico, talvez. Estou supondo aqui, tá? Deva ser uns 10 anos mais velho, ou deveria ser uns 10 anos mais velho que o Fábio Mota. Não sei dizer aqui quantos anos o Fábio Mota, não sei se já tem 60 anos. Não sei, sinceramente. Você, torcedor do Vitória, deixa aqui o teu comentário. Qual é a idade do Fábio Mota? Realmente eu não sei, tá? Mas deve ter aí seus 60 anos, tal. É um dirigente à moda antiga, tá? É um dirigente à moda antiga. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa, né? O Fábio Mota, depois que assumiu o Vitória, gente, tirou o Vitória da terceira divisão, levou o Vitória para a segunda. Tirou o Vitória da segunda divisão, levou para a primeira. O Vitória já não ganhava um título há bastante tempo. Se não me engano, faziam 6 anos que o Vitória não ganhava um título baiano. O Vitória nunca tinha ganho título nacional. E nos últimos 6 meses, o Vitória foi campeão da Série B do brasileiro. É um título nacional. E acabou de ser agora novamente campeão baiano, né? O Vitória já não está na Copa do Nordeste porque não dá para ganhar tudo, né? Nos últimos 6 meses, o Vitória disputou Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual. E desses 3 torneios, o Vitória venceu 2, né? Então, digamos que está num bom caminho, né? Agora o Vitória tem que focar na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos ver aí o adversário que o Vitória vai pegar. E tem agora a Série A do brasileiro que, para o Vitória, começa no dia 14, no Barradão, Vitória e Palmeiras. Palmeiras, que se sagrou ontem campeão paulista. O Vitória, campeão baiano. Será um bom jogo. Será um grande teste para o Vitória no próximo domingo, dia 14. Você, torcedor do Vitória. Você tem a obrigação de colocar 30 mil pessoas novamente. Vocês todos, né? De colocarem 30 mil pessoas novamente no Barradão. Claro, muito possivelmente vai ter torcedores do Palmeiras também, tá? Uma galera aí do Nordeste que torce pelo Palmeiras, que vai para o Barradão. Não sei quantas, 2 mil, 3 mil pessoas, não sei. Mas o Barradão tem a obrigação de estar cheio no próximo domingo, dia 14, para apoiar o Vitória nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Seria, assim, demasiada importância. O Vitória realmente venceu o Palmeiras na estreia do Brasileirão. Palmeiras que já vai entrar como candidato ao título, tá? Palmeiras vai entrar como candidato ao título. O Vitória vai estar dando um tiro certeiro aí e já se livrando de um adversário potente. Pelo menos neste começo de campeonato. Todos os adversários da Série A são potentes, né, gente? Enfim, não dá para desrespeitar mais ninguém, não, tá? Você vê aí, tem o Criciúma, o Juventude, o Cuiabá, que são equipes, digamos, menos... Não vou dizer tradicionais, porque são equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas que venceram menos do que outros, por exemplo, né? Mas não dá para subestimar, não. O Vitória, quando for jogar lá em Criciúma, vai passar aperto. Quando for jogar em Caxias, com o Juventude, vai passar aperto. E quando for para o Cuiabá, vai passar aperto também. Não vai ser moleza para o Vitória, não. Portanto, o Vitória já dá logo uma tesourada no Palmeiras da vida. Já está meio que se livrando de um adversário que pode, sim, prejudicar o Vitória no caminho a alguma coisa, né? Agora, como disse aí o Fábio Motta, ele está buscando uma vaga num torneio internacional para 2025. Libertadores, eu não acredito, hein, Fábão? Não, Libertadores não dá, não. Mas Sul-Americana, por que não sonhar, né? Dá para sonhar, sim, tá? Deixa aqui o teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal, hein? Tchau, galera. Vamos para a Série B. Fomos campeão da Série B. Levamos para a Série A. E agora o título, um título estadual. É muita emoção mesmo, muita alegria. Mas tudo isso é esforço de uma equipe. Uma equipe corajosa, certo? De Djalma, de Uri, certo? E tantos outros que aqui estão. De Thiago, tantos outros que nos ajudaram. Eu sou apenas o capitão da equipe, certo? Hoje é um momento de muita alegria. Depois de seis anos, voltamos a ser campeão. São dois títulos em um ano. E que Deus nos abençoe. O Campeonato Brasileiro está chegando. O torcedor do Vitória que está aí precisa se associar. A gente vai chegar a 50 mil. Vamos reforçar mais ainda essa equipe. Para a gente buscar nosso calendário internacional. Agora no Campeonato Brasileiro. Muito feliz. Agradeço a Deus todos os dias, certo? Que tem me orientado e me ajudado. Muito feliz mesmo. Vamos comemorar, nação. Hoje o dia é noite e a noite é dia. Um abraço à galera que está lá. Lá no estacionamento. Alô, nação! Somos campeões! Vibra é, nação! O título veio para o melhor. O melhor hoje do Nordeste. Que é o Esporte Clube Vitória. Que é um time de Tostão. E que ganha do time de Minas.